A primeira memória que eu tenho quando era criança é quando meus pais eram casados ainda, sabe? E eu lembro que era uma época de Natal e a gente sentou todo mundo na mesa ali, juntos e tudo. E aí a gente comeu junto, brincou e tudo mais. Pra mim essa é uma das memórias mais felizes porque tem a minha família unida. Meu pai, ele bebia muito, né? Meu pai ele é alcoólatra. E quando ele bebe, ele ficava uma pessoa totalmente diferente porque ele me batia, ele batia na minha mãe. Então assim, era muito complicado a nossa relação quando ele bebia, era como se ele fosse outra pessoa, sabe? Aí minha mãe viu que não tinha jeito, foi embora. E aí eu fiquei com o meu pai, né? Porque eu não queria deixar ele sozinho. E aí, pronto. Nunca mais a gente foi unida. Quando meu pai me batia e tudo, eu não sei como, mas eu tinha que me defender. Porque se eu não saísse dali, como que não tinha jeito. Eu tinha que dar um jeito de sair daquela situação, sabe? E eu me culpava por aquilo porque a minha família, ela falava que meu pai bebia por minha causa. Teve um dia em que eu entrei pra dentro do meu quarto e eu falei assim, eu não vou mais viver. Eu bati o pé no chão e eu falei, não quero mais viver. Pra mim não tem graça viver mais. E aí eu lembro que eu deitei na cama, assim, sabe? E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu peguei um monte de remédios que tinha no meu quarto e eu comecei a tomar. E aí quando eu tava tomando os remédios, meu pai entrou dentro do quarto. E aí ele falou assim, o que você tá fazendo? Aí eu falei assim, o senhor não falou que eu não sou sua filha, que eu não mereço o seu amor. E aí ele olhou pra mim e falou assim, nem pra morrer você serve. Daí ele pegou no meu braço e aí ele me levou pra cozinha. E aí quando ele me levou pra cozinha, ele pegou uma faca na mão e aí ele me entregou e ele falou assim, você quer morrer? Então você tem que saber fazer as coisas. E aí nesse momento eu fiquei tão sem reação que eu corri pra dentro do quarto e eu comecei a chorar muito. Eu chorava, chorava muito mesmo. E aí quando eu comecei a chorar, meu pai ele entrou de novo dentro do quarto e ele olhou pra mim e ele falou assim, aqui não é seu pai, você não tem um pai. Eu ouvi o barulho do portão abrindo, né? E aí alguém apareceu na minha janela e falou assim, por que você tá chorando? Era uma mulher, eu não lembro, não sei descrever ela, mas ela falava assim, por que você tá chorando? Aí eu falei, por que não tem sentido a vida? Meus pais não me amam, eu não vejo amor em nada. E ela olhou assim, mas Deus te ama e ele tá cuidando de você. Eu sei que você não tá entendendo, eu sei que você tá sentindo muita dor, mas Deus, ele tá cuidando de você, você só precisa confiar. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito mesmo, e ela me entregou um papelzinho que falava sobre a volta de Jesus. E aí quando eu peguei esse papelzinho, ela foi embora. E aí eu entendi quem Deus era, sabe? E aí eu vim pra Brasília, pra casa da minha mãe. Eu encontrei um garoto chamado Gabriel. E aí ele falou assim, ei, você topa pra caravana comigo? Eu falei, o que é caravana? Ele falou assim, não, caravana é quando a gente vai passando de igreja em igreja. Aí eu falei assim, cara, mas eu nem sei que igreja tu é. Ele falou, eu sou adventista. Aí eu falei assim, sério, Gabriel? Ele falou, sério. Eu falei, cara, já tem um tempo que eu tenho estudado a Bíblia, mas eu nunca tive a oportunidade de ir em uma igreja, porque a gente tava na pandemia e eu mudei pra cá recentemente. Ele falou assim, não, então a gente vai pra caravana. Aí eu falei, quando vai ser ele? Aí ele falou assim, não, daqui dois dias. Aí eu falei com a minha mãe, né? E aí minha mãe deixou, a gente foi pra caravana. Aí foi em sete igrejas, no mesmo dia. Aí eu fui nas sete igrejas com o Gabriel. Aí quando chegou na última igreja, o pastor André, né, que era do distrito do Pedregal no início, ele falou assim, Maíris, o que te impede de batizar? Eu falei, pastor, nada. Aí eu me batizei no mesmo dia da caravana. No mesmo dia que eu pisei o pé na igreja, eu me batizei. Às vezes eu fico pensando, né? O que Deus deve achar de mim hoje? E eu me alegro muito, porque eu me sentia sozinha, mas eu reconheço que tinha alguém comigo ali. E que se eu for parar pra pensar na minha história inteira, os detalhes cooperam pra que eu esteja aqui hoje, sabe? Pra que eu seja a pessoa que eu sou hoje. E eu acredito que Deus, ao me ver vencendo tudo isso, não sozinha, mas com Ele, eu acho que é uma grande alegria. E pra mim é imensa, porque eu tenho alguém hoje. Eu tenho alguém que me ama. Tenho alguém que está comigo. Então isso pra mim é o mais importante. Eu acho que eu não preciso de mais nada. Era só isso que eu queria. Como seria minha história sem Deus? Eu amo é isso, sabe? Eu amo. Eu amo. Eu amo. Boa noite. Bye.